Música 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 Boa tarde. Boa tarde. Quem é o responsável aqui? Tudo bem. Tudo bem? Senhora, a gente tá gravando aí. Tudo bem, mas o que é que tá acontecendo aqui? Não, a gente só faz uma gravação no ônibus É da Record. Você pode dar licença por favor Agora eu não posso, porque eu recebi Uma informação aí Que tem muita irregularidade aqui nesse Nesse circo Música Música Eu recebi uma denúncia anônima Que é a que tem muita irregularidade Mas como assim? Irregularidade Principalmente começando por esse Esse carro aqui, ó. Certo, vamos lá O problema é que eu quero Averiguar se realmente as informações são verdadeiras Como a gente não pode falar disso depois? A gente só tá concluindo Me desculpa aí, eu sei, eu respeito o trabalho de vocês Mas vocês também tem que primeiramente respeitar o meu E nós somos daqui E antes de começar a trabalhar Eles e vocês Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte Eu acho meio esquisito vocês verem uma equipe de gravação e aí entrar, entendeu? Vocês queriam na verdade saber o que tava acontecendo Eu até entendo, mas tudo bem A gente precisava concluir só essa gravação Aí depois você falava com eles Era só isso Eu sei que eu tô atrapalhando Mas eu tenho motivos pra isso, certo? Nós vamos averiguar E depois você pode continuar O trabalho aí com eles, tá ok? Primeiramente, você me deu sua habilitação nesse documento aí? Não, a habilitação não tem não Eu tenho um documento muito, eu tenho Quem dirige esse ônibus aí? Eu dirijo meu cunhado, dirijo meu outro cunhado Dirijo meu filho, dirijo um bocadinho Com licença, nós vamos averiguar O senhor me desculpe, mas... O que me disseram aqui, realmente eu tô vendo pior, certo? Estou vendo, gente O senhor tem coragem De dirigir um ônibus desses Nessas péssimas condições Vai fazer o que? Ser a casa da gente? Sua casa? Me desculpe, mas sou a casa até hoje Porque vai ter que ser Vai ter que ser interditado Eu vou chamar o guiche Mas pra você... Pra lhe guichar, você tem que me dizer porque é Eu vou guichar porque Primeiro, esse... Esse... Veículo aqui Você vai tirar o ônibus aqui, senhor? É, não Com certeza eu vou Vamos lá, vamos lá Mas eles moram aqui, a casa deles, senhor Se eles morarem aqui, eles procuram outro lugar Me desculpe Mas o senhor tá aqui só por causa da reportagem? Não, eu nem sabia que tinha reportagem Pra você levar o ônibus Você vai ter que ter um... Mostrar um mandado de prisão De ônibus, disso e aquilo Seu Paulo, quando o senhor tá conduzindo esse seu veículo A sua família vai aonde? Vai na caminhonete comigo Na caminhonete, é isso? Aqui só vai a minha casa Vamos conversar aqui fora? Será que a gente não pode resolver isso depois? Negativo Negativo Negativo, me desculpa Mas eu também tenho meu trabalho pra exercer E eu tenho tempo também, igual vocês Então, olha, tudo bem Que é o recibo dele quando eu... Opa, desculpa Quando eu comprei Deixa eu logo ligar pro dono do cabo que eu comprei o ônibus aqui que aí fica melhor Não, depois a gente vê isso Não, porque ele tá pedindo o documento eu tenho que... Eu tenho que logo perguntar pra ele que eu comprei e paguei Uma coisa de cada vez, o senhor já tá sendo incoerente Não, não, não Não tô nada Desculpa, mas é que a gente tá fazendo uma gravação A gente não vai cortar a gravação Não, eu sei Jen, por favor Desculpa Olha, primeiramente, eu não gosto de ser gravado Vocês podem gravar, mas eu não gosto Já que vocês disseram Poderia saber o que que tá acontecendo aqui? Só quero saber Só quero saber o que que tá acontecendo aqui Já tava ligando pra quem? Um pouquinho Vim contar a tua história Vim contar a história de vocês Uma história de luta Que eu sei que... Que não tá fácil, não Mas... Como contador de histórias Eu venho aqui pra mudar algumas histórias E hoje eu vim aqui pra contar a tua história Tudo bem? Quem é você? Tainara Tainara Você quem é? Talisson E você quem é? Glaucio Isso aqui é o Cláudio Olha o tamanho desse homem E aí, gente, vem pra cá Vem pra cá todo mundo Como é que choradeira é essa, Cláudio? Pra quê? Você tava ligando pra quem? Acaba que eu comprei um homem O que que é? Ai, meu Deus do céu Vou te falar uma coisa Tudo bem? Como vai? Quem é a senhora? Cunhada Cunhada Bem, isso aqui eu já sei que me ajudou a aprontar Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? É muita gente É muita gente Dá um banquinho pra mim Ai Pronto Aí Agora ficou bom o negócio Não é isso Agora ficou legal Agora eu sinto de enfermeza Ficou com medo dos homens aí ou não? É doido É tudo a torre, rapaz E aí, como é que tá? Tá bom, melhor agora, né? Cadê a Daiane? Daiane O Daiane Vem cá, minha filha Ah, então quer dizer que ela tava sabendo A Daiane? De tudo De tudo Vem cá, Daiane Você fez teu pai chorar, tá? Vem cá do meu lado aqui Tu fez teu pai chorar, tá? Deu certo Deu certo E ele caiu, ainda disse que ele não ia acreditar, não foi? Então, isso que eu... Escuta Garantiram pra mim o seguinte, ó Toma cuidado Porque a nãozada lá é esperta Lodia, caiu mesmo? Caiu De verdade? Eu só desconfia... Eu não desconfia por causa do Moreno ali Porque o Moreno começou a falar alta Lá vem outra irmã minha ali também Azuleira 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 que fica na faca? É É você que fica na faca? Como que é? Você não tem medo daquele jogo da faca não, é? Quem é furado uma vez já perde o medo É... Não, é porque tem... Tem um cidadão depois que eu vou falar Quer que eu vou no número da faca Falei que nem ferrando Vai devagar, falando sério Chama... Chama todos ao mundo aqui Lá tá vendo o menor de todos Você faz o que aqui? Eu sou o palhaço e o porteiro Palhaço e porteiro É... Como é que sobe? Bota um pé É fácil O outro Seu burro, os dois Usa a cabeça Como é que vai? Tamo na luta meu irmão Tudo bem? Você é o tirador de faca? É Ou do boné, vem cá Pra frente Quantos anos você tem? Eu, 42 Você é o? Cleiton Quantos anos Cleiton? 18 18 anos E esse aqui é o meu Tá O que que você faz aqui? Palhaço Palhaço Eu ouvi dizer que você é um cara bastante inteligente Passei 10 anos no colégio 10 anos no colégio estudando Não, comendo a merenda Vivi no Wesley Safadão, abre Ó o Safadão É o Wesley Safadão É o Wesley Safadinho Safadinho O que você faz aqui? Sou dançarino coreógrafo mágico Ah Ele que é o coreógrafo Você que é o coreógrafo? Vocês tem que respeitar eu que eu sou o diretor do Geraldo, viu? É quem dirige o programa do Geraldo sou eu Hã? Tem dois anão lá que nós vamos dar uma rasteira neles dois Fala assim, fala Rafael, já era, Giva, fala Rafael, Giva, ó Já era, olha o tanto de anão aqui, ó Perdeu 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 Direção geral Direção geral Gilberto É isso aí É a menor É a minha miudinha É a menor Ei, coisa linda Bem, gente, olha Cadê? Falta mais uma não Lá vem mais uma aí, ó Ó, quem? Aqui? 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 Essa é a Renata Ô, Renata Como vai, Renata? Dançarina? Dançarina Pela roupa eu vi Danilo Colmeiro Viu MC Jada DJ Madelos de Camaradibe Ouçou meus parentes Quem é você? Sou o Charles Charles Isso Faz o que aqui no circo, Charles? Ah, eu por enquanto só faço locução É, é a área do cidadão Cuida dos espetados Tem um anão no meu palco Perguntaram lá atrás, na época Por que eu estava contratando um anão Como secretário de palco Por vários motivos Vocês sabiam que Luiz Gonzaga tinha um anão Vocês sabiam? É, é O rei do baião Ele tinha um anão Que toca Mostra a foto aí O anão, ele tocava triângulo O circo deles Chega onde A alegria da internet Informação da internet Ou teatro Ou... Não chega E eles rodam em cidades Muito pequenas Isso Muito Vocês já foram Vocês foram até em vilarejo já Já, já, já De 30 Conta, conta Conta pra mim De 300 habitantes Mais ou menos Agora há pouco tempo Fizemos uma cidadezinha E vamos fazer agora flores também Agora que vocês estão aparecendo No domingo show Agora O negócio vai mudar Alô, salgueiro Alô, salgueiro Alô, salgueiro Estão chegando Bora todo mundo Bora todo mundo Alô, salgueiro Salgueiro em Petrolina Para muito breve Vocês viajam, hein? Petrolina de Londres Outra coisa que a gente passa muito É sobre as prefeituras Que não está tendo um espaço para a gente Já estou sabendo Quer dizer Porque a área De um circo Ela tem que ser alugada Ou doada pela prefeitura Isso E muitas cidades não tem o espaço Para o circo instalar Isso Eu sei disso Estou ligado, meu irmão E o espaço da gente A gente está falando aqui Não é só o nome de um nosso circo não É de todos É de todos